Olá, pessoa querida! Como você está? Espero que venha aqui o escritor César Obeide. E com muita alegria eu trago mais um vídeo sobre as rimas de Cordel. Vou falar sobre aquelas pegadinhas nas rimas de Cordel, para você nunca mais errar as rimas na literatura de Cordel. Se você gostou desse vídeo ou acha o conteúdo dele interessante, por gentileza, compartilhe para que mais pessoas possam também conhecer o conteúdo deste vídeo. Lembrando que você pode conhecer todos os meus livros, já são 35 livros publicados, todos os meus cursos online, para você que gosta de escrever história, poesia, e as minhas palestras no meu site e no meu Instagram. Será uma grande honra tê-lo ou tê-la comigo lá. Pessoal, vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que saber é que o Cordel é uma forma... Na verdade, nem poderíamos dizer que o Cordel é uma forma de poesia. Por quê? Porque quando a gente pensa em forma de poesia, a gente pensa em uma forma de poesia. Soneto, dois quartetos, dois tercetos. Limerick, cinco versos. Primeiro rima com o segundo e rima com o quinto. Quadrinha, quatro versos. Parelha, dois versos. São formas fixas de poesia. Vilanela, dezenas e dezenas espalhadas no mundo inteiro. O Cordel é um universo que abrange dezenas de modalidades poéticas. Eu durante muito tempo falei assim, ah, Cordel é uma forma fixa de poesia, mas ele não é uma. São várias. Cestilhas, cetilha, oitava, décima. Quantas formas de oitava tem? Quantas formas de décima tem na literatura de Cordel? Então, a gente tem que entender que tudo e todo esse universo poético do Cordel, ele vem de uma tradição. Qual tradição? Não é a tradição portuguesa. É a tradição brasileira, é a tradição nordestina, é a tradição sertaneja. Então, a gente tem que entender que a gente está falando de uma manifestação poética, poesia. Pessoal, antes de tudo, Cordel é poesia. Certo? Na verdade, poema, que tem ligado à forma. Você pode ter um Cordel seguindo toda a estrutura do Cordel, mas que não tem poesia. Mas o Cordel é poema. Então, quando a gente pensa em Cordel, a gente pensa em poema. Então, quem que disse que a cestilha de Cordel tem que ter rimas nos versos pares? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou que, sei lá, o martelo agalopado, você rima o primeiro, que rima com o terceiro, rima com o quarto, rima com o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo, com o décimo, o oitavo com o nono. Quem foi que falou isso? A tradição. A tradição dos poetas populares, cantadores e cordelistas. Lembrando que o repentista faz versos de improviso. E o cordelista escreve. O cordelista não é repentista. E o repentista não é cordelista. Algumas pessoas fazem as duas coisas e muito bem. Não há problema nenhum nisso. Mas a função do repentista é improvisar e a função do cordelista é escrever. dentro dessa mesma tradição. Qual tradição? Desses poetas populares do interior do Nordeste brasileiro. Não do litoral, não de Minas Gerais, não de Portugal, não do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Então a gente está falando de uma tradição brasileira nordestina. E agora, as rimas de cordel, pessoal, é a mesma coisa. O que eu vou falar para vocês aqui, não sou eu que estou inventando. Não foi nenhum pesquisador que inventou. Quem está dizendo isso aqui é a tradição. Por isso que eu fiz esse preâmbulo, para vocês conhecerem a tradição do cordel. Porque é uma manifestação que está ligada a uma tradição viva, contemporânea, com milhares de poetas fazendo. Certo? Você não precisa seguir isso para você fazer o teu poema. Mas, na minha concepção, claro, a partir do momento que você fala, eu vou fazer cordel, faça do jeito dessa tradição. Eu, simplesmente, quando eu quero fazer cordel, eu sigo a tradição. Quando eu não quero, eu vou fazer quadra, eu vou fazer parelha, eu vou fazer versos livres. Eu vou fazer qualquer outra manifestação. Mas, a partir do momento que eu coloco lá, isso é cordel, eu estou vibrando nessa tradição. E aí é o mínimo, pessoal. Respeitar. Eu acho que não seguir isso por desconhecimento, tudo bem. Por isso que eu estou aqui tentando mostrar para vocês o que eu aprendi. Mas, peitar, eu acho que seria um desrespeito à cultura. Brasileira, né? Que é tão rica. É por isso. Pessoal, as rimas do cordel, elas não têm som parecido. Não têm som parecido. Elas têm exatamente o mesmo som. Porque rima não tem a ver com significado, certo? Pincel não rima com quadro. Apagador não rima com pincel. Mas apagador combina com pincel por significado. No caso das rimas, a gente está falando de combinações sonoras. E no cordel, elas sempre têm o mesmo som. O que significa dizer que têm o mesmo som? Têm o mesmo som. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra no plural, rimando com uma palavra no singular, primeira coisa que eu tenho que saber é se ela tem o mesmo som. Por exemplo, escoras com amora. Qual que é a rima de escoras? Horas. Qual que é a rima de amora? Ora. Lembrando, pessoal, a rima começa na vogal da sílaba tônica e vai até o fim. Tá bom? A rima começa na vogal da sílaba tônica, na vogal. Não existe rima que comece em consoante. A rima começa na vogal da sílaba tônica e vai até o fim. Então, a rima de escoras é horas. E a rima de amor é hora. Ou, ouçam, hora e horas. É o mesmo som? Não. Então, no cordel, gente, eu não posso rimar plural com singular. Eu não posso rimar cadeira com verdadeiras. Certo? Não é o mesmo som. Como também eu não posso rimar, olha só, astro com pasto. Qual que é a rima de pasto? Lembra, a rima começa na vogal da sílaba tônica e vai até o fim. De pasto, asto. Essa é a rima de pasto, asto. Qual que é a rima de astro? Astro, né? Astro, o vogal até o fim. Astro. Rima com pasto. Astro, pasto. É o mesmo som? Não. Lembra, pessoal, no cordel tem que ter o mesmo som. Se não tiver o mesmo som, não pode. Por exemplo, então, astro com pasto não rima. Cama, rima com Ana. Cama. Qual que é a rima de cama? Ama. Qual que é a rima de Ana? Ana. É um som parecido, certo? É um som parecido. Não é o mesmo som. Então, do mesmo jeito. Não rima. Bom, aí nós vamos ter as exceções, que eu diria. As exceções, que de verdade não são exceções. Se a gente observar bem, a gente consegue compreender com um pouquinho mais de profundidade. Lembrando, pessoal, tudo isso que a gente está falando é a tradição. Cordel não é uma... Você pode escrever o que você quiser. O que você quiser, da maneira como você quiser, você não precisa seguir isso aqui. Eu, quando não quero, não sigo. Agora, quando eu estou fazendo cordel, eu tenho que seguir isso aqui. E se eu errei algum dia, eu peço perdão à tradição e vou fazer novamente. Mas a gente precisa entender que essa manifestação do improviso poético de viola, que é o ligado ao cordel, da literatura de cordel, ela está numa tradição. Claro que algumas pessoas podem, intencionalmente, querer desmontar uma tradição, mas é a escolha da pessoa. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que não fazem essas rimas, fazem por desconhecimento. É para vocês que eu estou falando isso aí. Algumas observações bem interessantes. Por exemplo, pera e brincadeira. Qual é a rima de pera? Eira. Qual é a rima de brincadeira? Eira. Ó, pera e brincadeira é o mesmo som? Não é o mesmo som, né? É um som parecido. Mas, a gente entende que tem duas vogais aqui, ó. Então, eu até diria que, nesse caso do som, é uma exceção, mas é considerada uma rima de cordel. Então, pera com brincadeira, no cordel eu posso rimar, né? Eu posso rimar weiro com weiro, né? Sem problema nenhum. Como eu também posso rimar acabou-se, ó. Ou-se com doce. Não é exatamente o mesmo som, mas tendo duas vogais, acabou-se doce. Parece muito, né? Então, a gente pode, a gente considera essa rima. Agora, foi-se, já não. Seria uma exceção? Talvez. Mas, se a gente observar bem, ó. Oi-se. Doce. Oi-se. O som do i, ele é muito forte. Então, nessa lógica, o foice não rima. Certo. Aí tem aquelas, pessoal, que são clássicas, né? Pelo amor de Deus. Vamos escrever aqui pra ninguém errar mais, né? Ó. Ceará, com cantar, não pode rimar no cordel. No cordel, não posso rimar oxítona, com verbo no infinitivo. Oxítona, com verbo no infinitivo. Não pode, ó. Aqui, compartil. Não pode. Aqui, a rima em i. Aqui, é ir. Não posso rimar, pessoal. Certo. Como eu não posso rimar Ceará, com cantar. Como eu não posso rimar Mel com Céu? Mel. Porque, na verdade, esse Mel com Céu... Se a gente observar o gaúcho falando, o gaúcho fala Mel. Falava, né? Os antigos, né? Mel. Mel. Então, talvez em algum momento, mais na tradição portuguesa até, essa diferenciação vocálica fosse muito intensa. Isso é uma explicação que eu estou especulando. Eu não sei se é isso. Mas a regra é Mel com Céu, com pastel, não rima, né? Mel rima com pastel. Agora, Céu rima com troféu. Mas eu não posso rimar Céu com Mel. Não pode. Nem troféu com pastel. Que mais que eu não poderia rimar? Então, essa aqui não pode rimar. Ceará com cantar não pode rimar no cordel. E aqui, compartil, também não pode rimar. Certo? Então, pessoal, a gente tem que ter noção de que quando você está escrevendo cordel, você tem que pensar... Isso eu estou dando os exemplos mais, as exceções, né? Se vocês lembrarem de outras, por favor, comentem aí, porque é muito importante que outras pessoas também lembrem de outras rimas, né? Exceções de rimas ou pegadinhas nas rimas de cordel. Então, por exemplo, o ilia, família, com brilha, não rima. Família, ilia e brilha, não rima. No cordel não rima. Agora, no limerique você pode rimar, na quadrinha você pode rimar, na aparelha você pode rimar, na embolada você pode rimar, no hip hop você pode rimar, né? Mas no cordel e no repente de viola não pode. Então, gente, eu gosto de dizer para os meus alunos, os meus alunos de cordel ou de poesia também, que experimentam cordel, que escrever uma forma fixa de poesia, no caso aqui são várias, né? Ligada a uma tradição, você simplesmente sintoniza o teu wi-fi ali poético naquela tradição. Você não vai numa rede lá? Qual a rede disponível? Puf, você vai para essa rede. Geralmente é a mais forte, né? Então você entra no jogo da brincadeira. Isso não pode ser uma prisão para você. Nem a forma fixa. Ah, mas tem que usar métrica de 7, métrica de 5, métrica de 10. Tem. Você está fazendo cordel? Tem. Você está fazendo qualquer forma fixa de poesia? Você entra. Então, eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, não se preocupem com que você tem que ser um escravo da forma. Muito pelo contrário. A sua maestria, qual que tem que ser? Você usar as regras da forma e aí colocar a tua poesia. A tua poesia, o teu sentimento, o que você quer dizer, nunca pode estar aprisionado com relação à forma. Porque se a forma está te aprisionando, você não está conseguindo fazer poesia. Você está fazendo poema. Você está sendo uma pessoa burocrata das palavras. O que eu busco fazer nos meus livros de poesia, já são mais de 20 livros de poesia, é colocar a poesia, a forma dá um paro para aquilo que eu quero dizer. Mas ela é o que sustenta. Mas o que eu quero dizer é o que está sendo comunicado. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha conhecido alguns truques do Cordel. Realmente é difícil a gente ter esse conhecimento. Agora você, professor, professora, pelo amor de Deus, não confunda as rimas da literatura de Cordel com as rimas da poesia matuta. São coisas completamente diferentes. Poesia matuta, muito bem representada pelo Patativa do Saré, usa aquela rima que é informal. Então, por exemplo, na poesia matuta, eu poderia rimar mulher, referindo-me a mulher, mas eu rimaria mulher com fé ou com café. No Cordel eu não posso usar uma rima dessa. Então, Cordel também não é poesia matuta. Poesia matuta é outro gênero da poesia popular, brasileira, nordestina, divina. Tem pérolas da poesia matuta. O Patativa é um grande representante. Ele mesmo, quando fazia poesia matuta, seguia as regras da poesia matuta. E quando fazia Cordel, seguia as regras do Cordel. Não cabe a gente pegar e misturar isso no mesmo balaio, botar ciranda, capoeira, congada, tudo no mesmo saco e falar, é Cordel. Não, não é. O Cordel tem as suas regras, né? E nós devemos segui-la. E você que escreve Cordel, que já está publicando, e parabéns por essa iniciativa, tome mais cuidado. Tome mais cuidado para você seguir a tradição, caso seja a tua intenção. Porque também se você quer desconstruir tudo isso intencionalmente, eu respeito, sem problema nenhum. Mas se o teu interesse é realmente seguir o Cordel, procure, se informe sobre como você pode rimar no Cordel. Leia Cordelistas, que são da tradição da poesia popular brasileira. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até já, já.